Um artista apresenta suas obras numa exposição denominada Lockdown na Fundação Cultural em Foz do Iguaçu. É uma união de arte e tecnologia. Apesar de existirem diversos tipos de arte, a escultura, a música, a pintura, todas possuem a mesma base, a externalização de um sentimento interno e único. A pandemia influenciou e impactou inúmeros artistas que se viram como tantos isolados nesse período histórico. Os artistas. Normalmente expressam o que há internamente, mas como estão no mundo, também são influenciados por ele. Pensando nisso, o artista Roger Dourado apresentará suas obras aqui na Fundação Cultural nessa sexta-feira, numa exposição denominada Lockdown. O nome da exposição surgiu através de uma ideia entre amigos, de um período que eu passei isolado, assim como todo mundo acabou passando isolado devido à pandemia. E durante esse período, eu acabei desenvolvendo melhor a minha arte e praticando muito mais, justamente por estar isolado, por estar em casa. O artista conta um pouco sobre seu sentimento durante a pandemia. Foi um mix, né? Na verdade, foi bem variado, porque teve momentos bons, teve momentos bem ruins, e teve muitas vezes que eu achava que não ia acabar. Todas as artes da exposição foram desenvolvidas durante o isolamento, e o autor apresenta suas expectativas para hoje à noite. Ah, eu estou bem ansioso, eu acho que vai ser bem legal a exposição. A gente convidou bastante gente, eu espero que todo mundo venha, e que seja bem legal para todo mundo que estiver aqui. A gente convidou bastante gente, eu acho que vai ser bem legal a exposição. A gente convidou bastante gente, eu acho que vai ser bem legal a exposição.